Pessoal, olha só, o asfalto engoliu uma carreta aí, hein, Kinder? Onde foi? É isso aí, o asfalto da construção da ciclovia e da vicinal que liga a cidade de Miguelópolis à praia artificial da Vídeo Oliveira Freitas, cederam e acabaram engolindo parte da carroceria de um caminhão. A carreta carregada com pedra, o caminhão parou no local devido a problemas mecânicos. O caminhão estacionou e não teve problemas, porém, o pé da carreta foi acionado após retirar o cavalo e acabou causando buraco no asfalto devido ao grande peso. O proprietário vai retirar a carreta e a empresa responsável pela obra da ciclovia já foi comunicada do problema para a posterior manutenção ali no local, Samuel. Pois é, ainda bem que também ninguém se machucou, né?